Oi gente, eu sou o Rafa, esse é o meu canal de resenha em DNA dos livros e no vídeo de hoje, quarta-feira, dia de resenha de livro nacional. O livro da vez é Amizade Letal, do autor Leandro Faria. Aqui a gente vai conhecer a história de cinco amigos, o Augusto, a Brenda, o Cris, o Tony e a Vivian. Um deles é assassinado e a pergunta é quem morreu, quem matou e porquê? E é isso que a gente acompanha no livro. O livro vai ser dividido em três partes para contar toda a história. Na primeira parte a gente descobre que os quatro amigos que ainda estão vivos, todo aniversário de morte ali do amigo que foi assassinado, se reúnem para comemorar, digamos assim, ou celebrar a vida do amigo que morreu, que foi assassinado por um deles, na verdade. E nesse dia todos acordam com uma mensagem muito estranha, cada um recebe uma mensagem de um jeito diferente e que remete a esse amigo assassinado. Eles ficam todos ali intrigados e resolvem ali, né? Resolvem não. E quando chega na hora da reunião, ali à noite, todos ficam se perguntando, ah, quem mandou a mensagem? O que aconteceu? Quem... Alguém sabe o que a gente escondeu naquele dia que o nosso amigo morreu? A gente também acaba descobrindo qual dos cinco que morreu, porque cada um dos quatro restantes vai ter ali o seu capítulo, nessa sua primeira parte, que a gente descobriu o que eles fazem hoje em dia, como eles lidam com tudo isso, até que vem uma reviravolta muito grande e nos leva para a segunda parte. Na segunda parte, nós retornamos ao passado, a época do assassinato. E a gente acaba descobrindo ali as relações dessa pessoa que foi assassinada com os outros quatro. E a gente descobre que os quatro tinham motivos para assassinar ali aquele amigo que foi assassinado. Então, a gente vai descobrindo ali as motivações de cada um para ter cometido ali o crime, como o crime aconteceu, enfim. A gente vai entender tudo o que aconteceu ali no passado. E depois nós chegamos ali na terceira parte, em que a gente vai descobrir a resolução. A gente vai descobrir quem matou, porquê e tudo mais. Eu gostei bastante do livro, confesso que eu gostei bastante. Um livro que me prendeu desde o começo. Queria saber quem morreu, que eu me descobri na primeira parte. Aí depois eu queria saber o porquê. Ali na segunda parte, mais ou menos, a gente descobre. E a terceira parte, ela é insana. Porque o nível de tensão vai lá em cima, para a gente descobrir quem foi. Então, preparem-se para um banho de sangue. Porque muita coisa vai acontecer até a gente descobrir o verdadeiro assassino. Eu fiquei trocando a minha opinião sobre quem era o assassino várias vezes. Cada hora eu vim uma pista nova, cada hora eu vim uma fala nova. Que me fazia pensar que era tal pessoa. E no final, tem uma surpresa muito grande. O assassino se revela uma pessoa muito, muito, muito diferente do que aparentava ser. E tudo fica muito bom. Achei a história muito bem amarrada. A história muito bem contada. Ele sabe, ele escondendo as pistas direitinho e soltando a medida certa. Para a gente entender tudo o que aconteceu. E o epílogo também foi muito surpreendente. Porque eu achei que a história ali já estava acabada. E o epílogo me traz mais uma surpresa muito grande. Que eu gostei. Achei bem construído esse epílogo também. Então, fica aqui sim a dica que vocês leiam. Amizade Letal. É um livro curtinho. Dá para ler rapidinho. Mas um livro que me prendeu muito a atenção pela qualidade da construção da história. E da narrativa que o autor construiu também. Muito, muito bom. Então, fica aqui a dica. Leiam Amizade Letal. Porque vale sim muito a pena. Dito isso, muito obrigado por estar aqui. Deixem seu like e seu comentário. Esta aqui pela primeira vez. E se inscreve. Ativa o sininho. Tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado. Tchau.